O analista Mike Ermuleve foi certeiro na semana passada ao apontar que a criptomoeda Vega Protocol tinha grande potencial de alta e de fato se confirmou com o criptoativo subindo mais de 35% ao longo dos últimos 7 dias. Agora o analista diz que está de olho em 4 criptomoedas com potencial para a semana. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o analista que acertou a alta do token Vega destaca que embora o Bitcoin tenha valorizado nos últimos 7 dias, isso não indica uma reversão de tendência e no entanto entre as altcoins há alguns ativos com potencial de alta. Após o renascimento das ações de tecnologia e índices de ações em meio a comentários do presidente do Federal Reserve, Jeremy Paul, o Bitcoin também mostrou alguns sinais de recuperação após uma queda acentuada de 22,9% durante a semana anterior. Ações de títulos e criptomoedas subiram após os comentários de Paul, quando o chefe do Fed reiterou seu compromisso de combater a inflação, que agora atingiu uma alta de 40 anos. Paul também disse acreditar que o crescimento econômico vai acelerar na segunda metade do ano. Vale lembrar que o Federal Reserve elevou as taxas de juros em 75 pontos base, o maior aumento em 28 anos em sua reunião de junho. E em julho espera-se que a taxa suba para 50 a 75 pontos base. A maior criptomoeda do mercado conseguiu ganhar 7% nos últimos 7 dias, o que forneceu um alívio para a pressão de venda que vinha atingindo o mercado depois que o protocolo Celsius suspendeu os saques de seu fundo de criptoativos. Enquanto a breve recuperação do Bitcoin ainda não animou os analistas a preverem uma reversão de tendência no curto prazo, Hermolev destaca que o amplo mercado de criptomoedas fornece grandes oportunidades para os traders nas altcoins. A primeira criptomoeda na lista do analista é a Torchain, a Rune, um protocolo de liquidez descentralizado que permite aos usuários trocar ativos digitais em uma variedade de redes sem abrir mão da custódia total de suas participações. Nesse caso, o Rune atua como um intermediário para que os fundos possam ser movidos entre os pools de ativos sem depender de livros de pedidos para liquidez. Após quase 4 anos de desenvolvimento, a blockchain nativa da Torchain foi lançada em 7 redes de blockchain. Outra criptomoeda na lista do analista é a Solana, que revelou o lançamento do Saga, um smartphone voltado ao Web3 que terá como sistema operacional o Android e um pacote de aplicações chamado Solana Mobile Stack. Na terceira posição, o analista aponta o Avax da Avalanche, que ganhou mais de 25% em menos de 2 dias depois que o projeto lançou uma ponte nativa para a rede Bitcoin. E dessa forma, a carteira recém-lançada da Avalanche permite que os usuários usem seu Bitcoin para ter acesso ao ecossistema de finanças descentralizadas de FAI. E fechando a lista está a Polygon Amatic, que o analista destaca que está sendo acumulado pelas baleias, o que indica que os grandes detentores do mercado de criptoativos acreditam no potencial do projeto e estão buscando comprar na baixa para lucrar depois. E bom pessoal, é isso. Lembrando que não damos dicas de investimento. Muito obrigada por ter assistido e até mais!